oi gente gente estou aqui com a jujuba e esse é mais um vídeo da nossa série especial de férias que é férias entre amigas e no vídeo de hoje a gente vai dar algumas dicas pra você fazer uma noite do pijama na sua casa com as amigas super divertido assim que é importante na noite de pijama que não pode faltar é a diversão entre as mesmas com certeza e vocês vão perceber que na verdade o mais divertido não é nem o resultado final das coisas mas enquanto a gente está fazendo as coisas foi o melhor que às vezes uma coisa dá certo outra coisa não dá certo mas é aí que a gente vai se divertindo e essa idéia é você se reunir com as suas amigas pra inventarem coisas enfim então a gente espera muito que vocês gostem desse vídeo gravamos com muito carinho e não esqueçam de conferir os outros vídeos da série que vai estar no canal da ju e também no meu canal a gente vai deixar a playlist aqui embaixo para vocês conferir todos os vídeos da série é isso mesmo então então vamos lá preparar nossa noite de pijama a primeira coisa que a gente fez foi preparar o ambiente ou seja você vai improvisar com o que você tiver na sua casa entendeu a gente mudou os móveis de lugar colocou um tapete no chão jogou umas almofadas colocou um pisca-pisca para dar um charme e posicionou o computador ali no sofá para a gente poder né assistir filmes séries durante a nossa noite de pijama colocamos também um cobertor perto do tapete para deixar tudo mais fofinho aconchegante e fomos para os nossos dia e lá antes de tudo eu queria agradecer a pipocando daqui de unai que enviou essas pipocas gourmet maravilhosas pra gente ela mandou sabores de kitkat óleo paçoca e cappuccino pensa em que coisa mais maravilhosa vou deixar os contatos dela aqui pra quem foi de unai e se interessar porque sério gente são maravilhosos eu comecei pegando um pote de creme de pentear que tinha acabado né ele tava vazio então a gente vai dar uma nova função pra ele como vocês estão vendo eu fui tirando o plástico dele depois eu fui cortando a parte de cima dele se você aí é criança peça ajuda para um adulto para não ter perigo para ninguém se machucar a o ideal é que você lixe essa parte que a gente cortou só que como a gente não tinha nenhuma lixa no momento ficou assim mesmo e aí depois eu peguei uma fita adesiva vermelha e fui fazendo essas listrinhas para ficar parecendo esses potes de pipoca que a gente vê por aí sabe e depois eu fui colocando as pipocas meio que em camadas sabe eu escolhi no sabor paçoca e óleo ficou muito gostoso e muito fofo a gente é uma ideia tão simples mas que pode dar um charme a mais para sua festinha sem falar que a gente reaproveita nessa embalagem do creme que simplesmente ia para o lixo para o pote de pipoca da ju ela pegou uma embalagem de uma máscara de tratamento que como vocês estão vendo ela é mais achatadinha e mais larga e aí ela foi cortando a parte de cima daquela mesma forma para embalar esse potinho ela pegou esse papel adesivo lindo demais que é um rosa com uns reflexos coloridos enfim e aí ela foi encapando e como esse pote não é totalmente reto deu uma enrugadinha no papel e aí para colar na parte de baixo ela fez uns cortes com a tesoura e foi colando e para dar um acabamento no fundo ela recortou um círculo e colou ali e agora é a melhor parte né a parte das pipocas ela escolheu a de caputino e de kitkat e também foi fazendo essas camadinhas e o resultado final foi esse né dos nossos potinhos como eu disse é algo muito simples mas que fica muito fofo e vai da sua criatividade também né você pode inventar outras coisas pode fazer um porta treco enfim eu acho que o legal é você reaproveitar essa embalagem que ia para o lixo e usar e abusar da sua criatividade o próximo DIY é de um milkshake e eu adicionei o sorvete de manjar de morango e o leite o liquidificador e bati tudo isso e cada uma foi decorando o seu milkshake a gente começou com essa calda de morango e fomos acrescentando também esses confeitos né esses granulados estrelinhas enfim e fomos adicionando o milkshake né o sorvete e o leite que a gente bateu no liquidificador e continuamos enfeitando os nossos milkshakes cada uma de acordo com o seu gosto e eu acho que a diversão tá ali em você montar né o seu copo enfeitar enfim e pra ficar ainda mais gostoso a gente colocou chantilly pra finalizar ele por cima enfeitamos com mais confeitos e pra dar um toque final a gente colocou essa casquinha de sorvete que aí o nosso milkshake já não é mais só um milkshake ele é quase que um shake corno entendeu a ideia é fazer com que ele parecesse um unicórnio por isso que o milkshake tá tão coloridinho tão fofinho é muito legal você mesmo montar o seu né sem falar que gente ficou muito gostoso e é isso agora é só aproveitar a sua noite de pijama com as suas amigas coloca uma música bem animada inventa uma dancinha faz guerra de travesseiro enfim espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês aproveitem e divirtam-se muito e é isso gente comenta pra gente aqui embaixo o que vocês acharam e qual que foi a receitinha né o do it yourself que vocês mais gostaram pode comentar também qual foi o unicórnio que ficou mais bonito começa aqui embaixo que a gente quer saber tá bom ah Ju sabe o que eu acho legal as pessoas votarem porque assim todos os desafios praticamente você ganha né aquele da maquiagem no aeroporto você ganhou foi foi o do malão d'água aquela vez que a gente gravou quem ganhou eu acho que foi você foi né então a gente tá sempre assim uma ganha outra não ganha então vocês votam aqui embaixo não sei se hoje foi meu dia mas estamos abertos não mas eu gostei de tudo eu acho que o mais legal porque ficou tudo gostoso é isso que eu ia falar o importante é que ficou uma delícia entendeu se tá feio eu acho que é eu acho que o negócio bom é o gostinho então é isso um beijo e tchau tchau tchau